O repórter Flávio Zani, o cinegrafista Paulo Oliveira, foram conhecer de perto o trabalho do médium Carlos Baccelli. Nós acompanhamos uma excursão que sai de Arassatuba, levando famílias que esperam receber cartas psicografadas pelo médium Carlos Baccelli, que é um discípulo de Chico Xavier, que atende essas famílias de graça. Vem ver comigo. O médico anestesista Heitor Serapião é um homem acostumado a enfrentar perdas na vida. A primeira mulher dele faleceu de insuficiência cardíaca. Os dois filhos que o casal teve também já faleceram. Um deles, Paulo, se suicidou. O outro, Heitor, reconhecido como um dos maiores fotógrafos do Estado, responsável por fazer catálogos de moda, foi diagnosticado com câncer. Psicologicamente me pegou bastante, porque, afinal de contas, ele era o que tinha restado da família. A minha mulher, Tereza, já tinha falecido. E o Paulo já tinha falecido. Então, quer dizer, a semente era o Heitor Neto. E ele veio a falecer. Hoje, a Celi é casada com o Heitor. Quando tinha seis anos, o pai dela morreu. E a saudade é um sentimento que convive com a Celi há 44 anos. Eu tenho recordações do meu pai, como eu estou vendo você. Apesar de ter seis anos de idade, eu lembro das roupas, da fala, da falha do dente, do tipo de armação de óculos dele. Outra história de separação causada pela morte de um ente querido vem do Jax. Há dez anos, uma das irmãs mais velhas dele perdeu a luta contra a leucemia. Ela trabalhava na Santa Casa, era telefonista, tinha uma vida saudável. Começou a sentir umas dores e foi ao médico. Depois do exame, já descobriu que ela estava com uma leucemia aguda. Entre o dia em que ela descobriu a leucemia e a data da morte, se passaram apenas 18 dias. Jax conta que esta é uma saudade difícil de explicar. Você começa a falar, você sente, né? Porque a saudade é tamanha. É tamanha. Então, ficou um vazio muito grande na nossa família. Porque ela era uma pessoa muito presente, né? Ela que tomava conta da minha mãe, que resolvia as coisas da minha mãe, que morava com a minha mãe. Já a Carmen enfrentou a morte do marido. Ela conta que ele foi internado com infecção urinária. E no dia da alta médica, teve uma embolia pulmonar que o matou em poucos minutos. A alegria estava aqui, né? Porque ele tinha tido alta. Eu ainda comentei com ele, nossa, você está melhor que eu, enquanto nos dirigíamos até o elevador. Você está bem melhor que eu. Porque ele andava em passos e quando chega no elevador e aperta, acontece tudo isso, né, Flávio? Eu creio que foram 15 minutos a passagem do meu marido. Foram 15 minutos. Quer dizer, foram 15 minutos de uma alta médica até ele passar mal. 15 minutos. Ele foi embora. Heitor, Sely, Jax, Carmen e outras famílias que guardam histórias de separações causadas pela morte, embarcaram em um ônibus rumo à cidade de Uberaba, um triângulo mineiro. Uma viagem de 400 quilômetros. Foi em Uberaba que o maior médium brasileiro, Chico Xavier, viveu a maior parte da sua vida. E onde, por muitos anos, atendeu gratuitamente famílias que procuravam conforto, através de mensagens que ele psicografava. Na excursão que saiu de Aracatuba, as famílias serão atendidas pelo médium Carlos Baccelli, uma espécie de discípulo de Chico Xavier, autor de 193 livros psicografados, 10 deles em parceria com Chico. Todas as semanas, Baccelli recebe centenas de pessoas de várias cidades em busca de mensagens psicografadas. Meu nome é Angelina, eu vim de São Bento do Sapucaí, vim pela primeira vez para conhecer o lugar e para receber uma carta da minha cunhada que eu amo muito. Eu sou a Etânia de Fátima Gonçalves, eu sou de Sete Lagoas, de Minas Gerais, e estou aqui com o propósito de receber a carta do meu pai. A chegada ao Lar Espírita Pedro e Paulo em Uberaba acontece de madrugada, por volta da uma e meia. O médium Carlos Baccelli inicia um atendimento individual com 100 pessoas às 5 da manhã em ponto. Por isso é importante chegar cedo e ficar na fila. Apesar do esforço para se chegar aqui, a viagem é uma incerteza. Nem todas as famílias vão conseguir receber as cartas. Por isso, para muitas pessoas que estão aqui hoje, esta não é a primeira tentativa. Meu nome é Regina, eu sou de São José dos Campos, e a segunda vez que eu venho aqui, eu venho na esperança de receber uma carta da minha mãe, que ela faleceu há 7 anos. Depende de quem esse envio? Depende dos espíritos, do médium, da família? Os espíritos nos dizem que depende da necessidade. Não é uma questão de mérito. Nós estamos aqui nesta casa espírita como se fosse uma enfermaria, um hospital de pronto atendimento. E os espíritos procuram atender aqueles que chegam em situação mais crítica. Procuram atender aqueles que estão desesperados, aqueles que estão com uma dor mais acentuada. A viagem das famílias de Arastatuba até Uberaba é uma grande incerteza. Nem todos vão conseguir receber o contato espiritual com os parentes falecidos. Só que ninguém volta para casa se sentindo frustrado, não. As famílias que não ganham cartas se emocionam com as que conseguem. E eu convido você aí de casa para conferir toda essa emoção. Agora. Os ônibus vindos de dezenas de cidades chegam ao lar espírita Pedro e Paulo em Uberaba durante toda a madrugada. Na fila, cada pessoa precisa escrever em um papel o nome do parente de quem se espera uma comunicação mediúnica. Além das datas de nascimento e falecimento do mesmo parente. As 100 pessoas passam pela sala do médium e entregam o papel. Com o final desses atendimentos, começam as psicografias. Em um ambiente com uma atmosfera de expectativa e muita esperança. É aqui que o médium se conecta com o mundo espiritual. Mediunidade é parceria. Emanuel fala no livro Seara dos Médiuns que ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. É uma sintonia mental. O médium e o espírito entrando em conexão, em sintonia. O espírito procurando o médium e o médium, por sua vez, se tornando receptivo. Mas vai da condição receptiva de cada médium. Uma carta atrás da outra, sem interrupções. Baccelli psicografa em uma espécie de transe. Durante cerca de uma hora, ele recebe as comunicações mediúnicas através de seus mentores espirituais. Enquanto Baccelli psicografa, é possível sentir a emoção dos familiares na expectativa de receberem mensagens de seus parentes mortos. Ao final da sessão, Baccelli sai do transe e inicia a leitura das cartas. A primeira mensagem é para o senhor Heitor Serapeão. O filho dele, também chamado Heitor, e que morreu em 2014, aos 54 anos, vítima de um câncer, se manifestou. Papai Heitor, sou eu, o neto. Estou aqui para trazer ao senhor a minha saudade. O Paulo está em tratamento. Ele sofria de depressão severa, papai. E lutou quanto pôde. Não nos entristeçamos por causa dele. O meu irmão agora necessita de nossos pensamentos positivos. Não continuemos a pensar nele na condição de suicida, mas sim na condição de um companheiro doente, que a bondade do senhor haverá de curar. Eu estou bem, papai. Com saudades, mas estou bem. Cumpri com o meu destino. A mamãe Teresa tem velado por nós, por mim e pelo Paulo. E por meu intermédio vem agradecer tudo o que a Celi vem fazendo pelo senhor. Ao final da carta, o senhor Heitor é auxiliado para se levantar. Aos 88 anos e abalado pela forte emoção, ele não conseguiria sem a ajuda. Celi também ampara o marido. A carta de 10 páginas deu a paz que o médico precisava, depois de 4 anos de sofrimento pela morte do filho. O quanto essa carta foi importante para o senhor? Não dá para medir, né? É uma coisa que não tem tamanho, né? Quer dizer, veio aquela satisfação de saber que ele está bem, para que ele pudesse se comunicar. O outro filho, que é o Paulo, ele também falou que ele está em tratamento. Mas dá para dizer que essa carta trouxe um conforto para o seu coração? Ah, sim. Ah, sim. Trouxe, trouxe. Trouxe um conforto porque eu tive a chance de ele falar com o Heitor e ele me deu as notícias do Paulo. Quer dizer, deu o conforto que você está falando. Agora, Baceli se prepara para ler mais uma carta psicografada, minutos antes, por ele. Desta vez, a mensagem é do marido da Carmen, que morreu há 4 anos de embolia pulmonar. Querida Marim, sou eu, o Edson. Estou muito feliz pela oportunidade que me está sendo concedida nesta manhã. O seu pai, meu lindo, está em minha companhia, mas é a irmã Benedita Fernandes que nos auxilia a todos. Não há necessidade que eu lhe diga a respeito do acontecido. A questão mais grave, querida, foi a de meu sobrepeso. Após o exame que transcorreu, normalmente comecei a sentir certa falta de ar, como se o coração estivesse encontrando dificuldade para continuar batendo. As minhas pernas fraquejaram e, então, praticamente, desfaleci sobre você. Eu queria saber como foi a passagem dele, porque eu presenciei tudo. E ele diz que, embora ele esteja passando por uma fase de estudo, de aprendizagem, o momento do desencarne foi leve na minha presença. A carta de 12 páginas contém respostas que a Carmen ainda não sabia sobre a morte repentina do marido. Informações que deram conforto para a aposentada. A sua maternidade, Marinho, é de ordem espiritual. A sua sinceridade inspira a vida de muitos irmãos e irmãs em estado de carência. Não se permita desanimar. Descanse um pouco. Respire fundo. Irmãos, a obra. Você está muito jovem. E todos contamos com a sua fortaleza para seguirmos adiante. Aproveito e desejo para deixar a todos os amigos de Arassatuba o meu carinho. Que o Senhor os abençoe e proteja em sua excursão de luz. Querida Marinho, eu a amo e esperarei por você. Mas estou preparado para esperá-la daqui uns 100 anos. Não venha para cá antes de um século. Combinado? Eu preciso ainda melhor me preparar para o seu coração. Eu sinto que o meu estado emocional está bem, bem mais apacentado. Bem mais equilibrado. Eu sinto isso. Eu acho que eu esperava por essa carta há muito tempo.